A estrela de canto-pop e cidadã canadiana Denise Hou foi libertada sob fiança na tarde de quinta-feira, dia 30 de dezembro, após a detenção em Hong Kong, na China. Foi no passado 29 de dezembro que Hou e cinco outras pessoas ligadas ao Stand News, um site de notícias online, gratuito e sem fins lucrativos, com uma posição editorial para a democracia, foram presas pela polícia chinesa, sob suspeita de violar a lei da era colonial, incluindo a conspiração para imprimir ou distribuir materiais sediciosos. Defensores dos direitos humanos pediam que o governo canadiano interviesse e fornecesse ajuda diplomática à cantora de Montreal, logo após a detenção na manhã da passada quarta-feira. A estrela de canto-pop sai agora em liberdade após 36 horas de detenção. Denise Hou tornou-se a primeira celebridade cantonesa a declarar-se homossexual em 2012 no Gay Pride em Hong Kong. A cantora tem defendido os direitos LGBTQ desde então, além do seu envolvimento com o movimento pró-democracia da cidade chinesa, que resultou numa detenção anterior em 2014.